Mitologia grega. Introdução à mitologia e a origem do homem na mitologia grega. Olá, neste vídeo você vai ver um breve contexto da mitologia grega e seus personagens que lhe permitirá compreender com mais profundidade e amplitude os seguintes vídeos nos quais cada um dos aspectos que são brevemente explicados neste vídeo será tratado com mais detalhes. O ser humano ao longo da história pode ser definido como um ser simbólico por natureza, e é precisamente no campo do simbolismo, onde se manifesta a capacidade de construir concepções capazes de transcender sua própria existência física, para assim assumir a existência de um mundo imaterial paralelo e interativo, que através do uso da razão e da inteligência serve como uma plataforma onde se pode encontrar respostas e explicações para o universo que o cerca. É assim que a mitologia, como espaço ideal para explicar o sobrenatural, tem estado e continua a estar presente no imaginário, tanto individual quanto coletivo, de todas as culturas. Mitos, como seres mitológicos, fornecem respostas às mais profundas perguntas dos seres humanos sobre os mistérios de sua própria existência e seu papel no universo como seres vivos pensantes. Todos os grupos humanos desde a pré-história desenvolveram diferentes níveis de explicação dos fenômenos naturais que testemunharam em uma forte associação entre seu mundo conhecido de coisas, animais, manifestações da natureza e memórias coletivas transmitidas de geração em geração com o mundo imaginário, dando-lhes, através da fala, a capacidade de se reproduzirem, de se moverem através do tempo e de gerarem bem ou mal através da intervenção direta ou indireta de seres sobrenaturais semelhantes aos seres humanos, embora com habilidades e habilidades superiores, mas também com as mesmas virtudes e defeitos em grau superlativo e com poderes mágicos. No que diz respeito ao desenvolvimento mitológico dos gregos, é importante notar que ele não é radicalmente novo ou diferente do que foi antes, nem é mais original do que o andame mitológico anterior desenvolvido por outras culturas. Em seu entendimento mitológico, os gregos buscaram explicações para os fenômenos naturais que ocorrem diariamente, tais como raios, tempestades, a noite, a lua, bem como para o significado de sua existência, morte e vida após a morte. Foram precisamente estas questões que eles procuraram resolver através de sua mitologia. A estrutura mítica grega é baseada na sistematização da tradição oral por Homero e Exíldo por volta do século XII a.C. Esta construção mitológica tem a particularidade de ser desenvolvida em um esquema complexo de relações, em que os próprios deuses se relacionam entre si, mas também com os homens, em um cenário capaz de explicar o todo e tudo o que acontece no mundo. Comecemos com as origens do mundo e da humanidade. A origem do mundo, a terra, o céu, os oceanos, os corpos celestes, particularmente o sol e a lua, etc. Assim como as circunstâncias que envolvem a vida dos seres humanos, elas foram as primeiras e principais questões que precisavam ser explicadas. A simples observação da existência de uma ordem dotada de uma certa lógica em certos padrões da natureza, levou a conceber a ideia oposta, ou seja, a existência prévia do caos como princípio. Trata-se do estado primordial, um espaço ilimitado onde a matéria está num estado inerte totalmente desorganizado. Neste sentido a visão de Exíldo sugeria que ela poderia representar a matéria sem forma e sem espaço infinito. Era um vazio primordial, do qual tudo foi criado, inclusive o universo e os deuses gregos. Segundo Exíldo, o caos também era um lugar distante, subterrâneo e sombrio. Do caos surgiu Gaia, como o eterno e inabalável sustento de todas as coisas, deusa da terra, e Eros, príncipe do amor e da criação, símbolo da força de atração que reúne os elementos para engendrar a vida. Na gênese da mitologia grega, ao contrário da concepção hebraica da Bíblia, a criação não é o resultado da vontade de um único deus superior, mas da união de todos os seres sob a influência do amor, representado em Eros. Sem ajuda masculina, Gaia deu à luz Urano, que é o céu estrelado, morada dos imortais, que a fecundaram. Assim Urano era o filho e marido de Gaia, a mãe da terra. Desta união nasceram os primeiros titãs, que são detalhados abaixo. Oceanus, ele era o titã do oceano e de todos os corpos de água salgada. Com Tatis, ele foi o pai da Oceanides, as 3 mil ninfas do mar. Tatis, deusa da água, especialmente da água doce. Seusopolo, representava as estrelas, especialmente a estrela do norte. Com Febe, ela carregou Astéria, Leto e Melanto. Crio, com a Titânia e Euribia, ele foi pai de Persis, Palasiastre. Ele era conhecido como o deus do rebanho. Hipérium, ele representava a luz do amanhecer e era o deus da observação. Já Petus, pai de Prometeu, Atlas, Menetius e Epimeteus. Chá, deusa da visão. Réia, deusa da fertilidade e da maternidade. Junto com Cronus, ela carregou vários deuses olímpicos. Temes, representou a justiça e a ordem. Nemosine, ela representava a memória. Com Zeus, ela tinha as musas. Cronus, ele representou a personificação do tempo. Ele foi o titão principal e mais jovem da primeira geração, depois de derrubar seu pai Urano e castrá-lo. Ele foi representado com uma foice. Ele foi o pai de Zeus, Deméter, Hera, Poseidon, Hades e Hester. Para saber mais em detalhes sobre esses personagens, a primeira e segunda geração de titãs e titãs da mitologia grega, confira os vídeos no meu canal. Você vai adorar! Após o nascimento de Cronus, Gaia e Urano decretaram que não nasceriam mais titãs, então os cícropes se seguiram, seres de um olho, e também os hecatonchires ou centimas, dotados de um enorme corpo com 50 cabeças e 100 braços, verdadeiros demônios das trevas, que entram em combate com seu pai Urano, que o joga nas entranhas da terra. Então Gaia, enfurecida com a ação brutal de Urano contra seus filhos, recorre à ajuda de seu filho Cronus, que pode por um fim ao reinado de Urano. Cronus, segundo Exíldo, era o mais jovem e mais perverso, o mais terrível dos filhos de Gaia, que em resposta às reclamações de sua mãe Gaia, castrou seu pai e se tornou o governante dos deuses com sua irmã e esposa Réia como sua consorte e os outros titãs como sua corte. Réia era uma divindade de cavernas e montanhas, muros e fortalezas, da natureza e dos animais. A tradição grega geralmente afirma que, a partir desta castração, Afrodite emergiu do mar, depois que os testículos de seu pai caíram no oceano. Do caos surgiu também Erebus, o deus primordial e personificação da escuridão e da sombra, que encheu todos os recantos do mundo, e também Nix, a deusa da noite. Nix, à noite, com seu irmão Erebus, a escuridão, concebeu um par de deuses primordiais, éter. O puro brilho e luminosidade Iemera, que representava o dia Gaia e seus descendentes também deram origem a um enorme número de divindades que personificam múltiplas forças naturais, entre elas Thanatos, a morte Hypnos, sono e sonhos Nêmesis, vingança, velhice, discórdia, fraude Assim como muitas outras alegorias, que serão discutidas em detalhes nos vídeos a seguir neste canal Cronus se junta à sua irmã Réia e Geraera, que é a esposa e irmã de Zeus, conhecida por sua natureza violenta e vingativa Principalmente contra as amantes e descendentes de Zeus, mas também contra os mortais que ela encontrou Nos antigos mitos gregos, o reino de Hades é a morada nebulosa e sombria dos mortos, também chamada Erebus, para onde todos os mortais foram Poseidon Ele é o deus dos mares, agitador da terra, e dos terremotos na mitologia grega Em seu aspecto benigno, Poseidon foi concebido como criando novas ilhas e oferecendo mares calmos Quando irritado ou ignorado, ele rachou o chão com seu tridente e causou inundações, terremotos, naufrágios e naufrágios Zeus, o rei dos deuses e dos homens que governa sobre os deuses do Olimpo como um pai sobre uma família Ele é o deus do céu e do trovão e, portanto, da energia Ele é conhecido por seus numerosos negócios e amantes, cujos frutos muitas divindades e heróis nasceram Inclusive, Atena, é a deusa da guerra, da civilização, da sabedoria, da razão, da inteligência, da estratégia em combate Da vitória, das ciências, do artesanato, da indústria, das invenções, das artes, do artesanato, da navegação, dos heróis, da força, da coragem, da proteção, da cidade-estado, da educação, da justiça, do direito e da habilidade Apolo, o deus das artes, do arco e flecha, que ameaçou ou protegeu do alto no céu, sendo identificado com a luz da verdade Ele é o deus da morte súbita, das pragas e das doenças, mas também o deus da cura e da proteção contra as forças do mal Ele é também o deus da beleza, perfeição, harmonia, equilíbrio e razão, o iniciador dos jovens no mundo adulto, protetor dos pastores, marinheiros e arqueiros Artemis, a deusa grega da caça, animais selvagens, terra virgem, nascimentos, virgindade e donzelas, que trouxe e aliviou as doenças das mulheres Hermes, o deus mensageiro, o deus das fronteiras e dos viajantes que as atravessam, da astúcia e do comércio em geral, da astúcia, dos ladrões e mentirosos E aquele que guia as almas no submundo, Hades, e é também o inventor do fogo Persephone, deusa da fecundidade e da fertilidade da terra, ela é considerada a rainha do submundo A teoria mais conhecida é que Hades raptou Persephone, levando-a para o submundo onde ele a fez sua rainha Outra versão indica que Zeus deu seu consentimento para que o casamento acontecesse, pois não queria conflitos com Hades Dionísio, deus da fertilidade e do vinho, ele foi o inspirador da loucura ritual e do êxtase Perseu, herói da mitologia grega, ele é o filho de Zeus e Dana, a princesa de Agos, o que faz dele um semideus Ele é o grande herói que acabou com a vida da temível medusa e usou sua cabeça para transformar seus inimigos em pedra Heráclis, herói da mitologia grega, filho de Zeus e Alcmene, uma rainha mortal Ele é o mais célebre dos heróis gregos, o protótipo da virilidade e o líder da ordem olímpica contra os monstros cetônicos Sua extraordinária força é o chefe de seus atributos, mas também coragem, orgulho e virilidade Ele é considerado o ancestral dos reis de Esparta O termo cetônico se refere aos deuses ou espíritos do submundo, em oposição às divindades celestiais Helena, conhecida como Helena de Troia ou Helena de Esparta Ela é uma personagem da mitologia grega cujo nome significa marca de fogo ou tocha Ela era considerada filha de Zeus e foi procurada por muitos heróis por causa de sua grande beleza Ela foi seduzida ou raptada por Paris, príncipe de Troia, o que levou à guerra de Troia Minos, rei de Creta, ele era o filho de Zeus Apesar de ter uma carreira ilustre no além como juiz do destino das almas condenadas Ele rejeitou os deuses depois que eles lhe deram um sinal para O direito de se tornar rei de Creta, principalmente ignorando os desejos de Poseidon Decidindo não sacrificar um touro branco impressionante que emergiu do mar Isto enfureceu tanto Poseidon que fez com que a esposa de Minos, Pasiphae, se apaixonasse pelo touro Assim, de sua posterior cópula com o touro resultou o nascimento da Minotal As musas Na mitologia grega, as musas eram divindades femininas e presidiam os vários tipos de poesia e música Assim como as artes e ciências As musas eram nove em número E nasceram de nove noites consecutivas de amor entre Zeus e Memosine, um dos titanides Portanto, estas musas são netas de deuses como Urano e Gaia Ninfas As ninfas na mitologia grega são chamadas divindades secundárias da natureza São encontradas no ar, na floresta e na água São filhas de Zeus Podem ser peticionadas Embora também possam tornar-se temidas Caracterizadas por sua graça angélica Representam a fertilidade e a vida Além de serem elas as encarregadas da criação do homem Dos animais e dos filhos dos deuses Estas criaturas mágicas curavam homens Plantas e animais feridos Acariciavam-nos Eram gentis Inteligentes Irradiavam alegria e amor Para saber mais sobre cada um destes personagens Os monstros cetônicos Musas e ninfas da mitologia grega Confira os vídeos no meu canal Você vai adorar Depois de ver de forma muito resumida os descendentes de Gaia Vamos continuar com a história Cronus temia que seus filhos pudessem ameaçar seu reino E destroná-lo da mesma forma que o fez com seu pai Urano Então decidiu devorar seus filhos Embora sua mãe Reia consiga salvar Zeus aproveitando as sombras da noite Levando-o à ilha de Creta No topo do Monte Ida Onde ela o esconde nas profundezas de uma caverna Enquanto isso ele apresenta Cronus com uma grande pedra como se fosse seu filho Que ele devora imediatamente sem pensar duas vezes Zeus cresce na floresta Amamentado pela cabra malte Como adulto Ele procura seu pai Cronus A quem ele força a vomitar seus irmãos e o expulsa Lançando-o nas profundezas do universo Na região abaixo da terra e dos mares Cumprindo assim seu medo de ser destronado por seu pai Zeus posteriormente fixou residência no Monte Olimpo E junto com sua irmã Hera começou seu reinado em uma corte composta por seus outros irmãos e outros deuses No entanto Ele encontra rivais Como os titãs Outros filhos de Gaia e Urano Que moram no Monte Otriz Os titãs tentarão escalar o Monte Olimpo Mas não são páreo para o poder de Zeus Que possui a arma do relâmpago Com a qual ele os lança nos abismos do Tartare Onde 300 pedras enormes garantem que eles nunca poderão sair Simbolizando o território acidentado da Grécia Finalmente Zeus também triunfa sobre seus últimos adversários Tifo O demônio dos furacões E os quatro gigantes Enceladus Imerbius Efialtus E Polibotus Filhos também de Gaia e Urano Que estão acorrentados sob o Etna e outros vulcões Onde geme e treme Incessantemente Explicando assim os numerosos tremores de terra na Grécia E os fumarolas dos vulcões É desta forma que a ordem sucede ao caos E as forças desorganizadas da natureza São submetidas a uma inteligência superior Zeus tinha a figura de Pandora A primeira mulher Moldada em barro Que foi dada ao deus Epimeteus E de sua união nasceu a raça humana A primeira geração de homens viveu em uma era de ouro Na qual viviam com os deuses Sem ansiedades Cansaço ou dor Preservando permanentemente o vigor de seus corpos Sem as enfermidades da velhice E puderam ter comida abundante Oferecida espontaneamente pela terra Eles gozavam de completa felicidade E embora fossem mortais Ao contrário dos deuses A morte chegava até eles como se estivessem dormindo Os primeiros homens que morreram Foram transformados por Zeus em gênios benéficos Que vigiavam os vivos Observavam sua conduta E recompensavam suas virtudes A segunda geração humana Por outro lado Viveu em uma idade da prata Mas eles eram bastante inferiores à primeira Eles eram preguiçosos E sofriam de uma estupidez infantil permanente Mas Prometeu Filho de um dos titãs E também de um titã Roubou de Zeus o fogo Que estava reservado exclusivamente aos imortais E o deu aos homens Como um emblema de progresso sem fim Assim Os homens abandonaram sua quietude permanente Puderam sair das cavernas E se defender contra os rigores do inverno Fundiram e forjaram metais E assim iniciaram o caminho De seu aperfeiçoamento permanente A idade da prata Foi seguida pela idade do bronze Na qual os homens Tendo se tornado seres robustos e violentos Possuidores de armas de bronze Lançaram de lado os deuses E não mais os honraram Irévecido Zeus lançou Prometeu Ao cume do Cáucaso Onde uma águia comeu seu fígado E soltou sobre a humanidade As águas do dilúvio Todos os homens pereceram Exceto Deucalion Filho de Prometeu e sua esposa Pirra Que Quando as águas recuaram Ganhou o perdão de Zeus Através de honras e sacrifícios E obteve o perdão E a ressurreição Para a raça humana A idade do bronze Foi seguida pela idade do ferro Na qual ainda nos encontramos Embora os homens Ainda contem com a chama divina Que lhes foi dada por Prometeu Como meio de superar adversidades E graças a qual Um dia Um homem conseguirá igualar os deuses E devolver os homens a idade de ouro Próximo vídeo Os deuses primordiais da mitologia grega Você vai adorar Para mais vídeos sobre história Mitologia Filosofia ou arte Visite meu canal na descrição do vídeo Dippo Dippo